Galera, meu nome é João. Meu nome é Vitória. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, viemos até a placa de Hollywood. E vamos em vários outros lugares também, pontos turísticos no governo. Então, bora com a gente. Então, galera, daí a gente tem uma dica, já logo de início da placa. Se você botar a placa de Hollywood no Google, vai dar direto no Griffith Observatory. Que é muito cheio e paga os treinamentos, 10 dólares. A gente conseguiu estacionar de graça, chegar bem pertinho da placa, Ainda tá cansando. Tô, tô dentária. E o endereço pra chegar até aqui é... E eu vou botar aqui na tela, que eu não sei. Não, bota na descrição, na descrição. E na tela. Então, aí a gente tem que colocar o endereço. Daí você, só você vira até aqui. Estaciona, sobe ali, aí tem uma estraginha de terra e vamos sair na cara da placa. Grátis. Não é todos os turistas que sabem, mas alguns já sabem, porque tem muito carro parado aqui pra ir lá. A gente vê que horas as caras são. Meio dia. São meio dia, então... Dá pra você vir um pouco mais cedo pra ver se você acha mais vaga. Mas meio dia a gente achou vaga também. Então, vamos dar uma subidinha agora. Olha como a gente tá bem mais perto do que... Então, galera, aqui, ó. Estamos subindo aqui. Olha como bonito. Olha que a árvore tá na frente, tá vendo? Galera, a Vitória tá com preguiça de subir comigo até aqui. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, porque as pessoas estão tirando foto ali. Vou mostrar pra vocês a placa. Ó. A placa tá ali. O ponto de foto é mais embaixo, onde meu pai tá tirando foto. Meu pai tava tirando foto ali. As pessoas estão ali pra tirar foto também. Que é um ponto bem legal pra tirar foto aqui. Mas também, galera... Não sei se vai dar pra eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem uma outra rua ali atrás. Que tem uma galera aqui... É, não vou conseguir mostrar. Mas tem uma rua... Olha lá. As pessoas ali. Tem uma rua ali atrás que você consegue tirar foto também. Que daí, no caso, você tem que entrar por outra rua. Não é pela rua que a gente entrou. Que daí... A gente vai colocar aí na descrição. Daí você consegue entrar. É só você entrar por outra. Que daí você consegue chegar ali. Mas esse ponto de foto aqui já tá... Já tá top. Então, galera. Esse foi o vídeo aqui na placa. Né, amor? Bora pro próximo ponto. Qual é a próxima parada? Calçada da fama. Então, vamos... Para a calçada da fama. Então, galera. Chegamos aqui, ó. Tem que pagar o saneamento. Na rua. É um aplicativo. Quanto que é o saneamento no aplicativo? One dollar. One dollar. Agora, vamos andar um pouquinho aqui. Vamos ver se a gente acha alguma estrela que a gente conhece. Começa aqui, ó. John Wayne. Faço a mínima ideia. Mary Griffin. Também não sei. Você conhece alguma, Antônia? Vem, ó. Se alguém conhece alguma. John Wayne, sim. Oh, Michael Jackson. Esse aqui todo mundo conhece. Vamos dar uma foto, né? Richard. Dick. Então, galera. Cada estrela tem um simbolozinho embaixo. Dizendo do que significa. Tem o negocinho do filme. Tem o negocinho do microfone. Que é pra... Pra... Achava que eu tinha achado uma do Frank Sinatra. Mas não é. Mas tem várias aqui que eu não conheço ninguém. Daí, galera. Tem esse aplicativo aqui. Que vai mostrar todos os famosos que tem na... Na Calçada da Fama. Então, você baixa esse aplicativo. Qual que é o nome do aplicativo? Hollywood Louca Fama. Então, baixa esse aplicativo. Que daí você consegue identificar alguns famosos. Enquanto isso. Vamos ver se a gente acha alguém mais. Michael Jackson. A gente vem aqui. Passa rapidinho aqui. Porque aqui não tem... Além disso. Não tem nada pra fazer, né, amor? Já. Só? Só olhar as estrelas? Lá no... Onde é o Oscar. No Dolby's Theater. Tem que ir no... É... É... Como que é? Teatro chinês. Que é tudo ali naquela rua. Ah, então. Vamos lá, então. Enquanto isso. Nenhuma estrela conhecida. Se eu achar... Mais uma. E a gente só fica olhando pro chão mesmo. Pra ver se acha. Vambora. Tá aqui, galera. Esse é o Frank Sinatra. Achei. E seguimos. Seguimos andando. Enquanto a gente tá andando aqui. Que que a galera pode fazer, amor? Inscrever no canal. Isso. Fazer mais o que? Dá like. E mais o que? Compartilha. E mais o que? Quando acabar esse vídeo. Vai ver o próprio. E mais o que? Sei lá. Comenta, né? Comenta. Vitória sempre esquece do comentário. Vai, galera. Ruim. E andando a gente descobre mais. Por enquanto já foram? Quantos? Três, amor. Três. Três? Três. Três que tu filmou. Não, três que a gente achou. Mas acabei de achar o tio da Hayley, que é o Alex, que é um ator famosinho. Tu achou o tio da Hayley? Que Hayley? Tem que falar pra galera. Às vezes as pessoas não sabem quem é Hayley Bieber. Hayley Bieber. Que ela é quem? Esposa de quem? De quem? Quem se chama Bieber? O brabo. Quem é brabo? Eu. Não sei nem quem é o Alex. Minha mãe achou essa Alex. Hã? A cachorra. Aquela é a cachorra, Alex? É. Não, gente. Isso é a minha mãe que tá falando, tá? Se não for... Se não for... Ali tinha o Ritintim, que é o cachorro também. Hã? Também não sei quem é. Nem eu. Minha mãe tá mandando ver nas estrelas. Olha, galera. Tem o RuPaul aqui. RuPaul. E seguimos. Olha quanta rua, galera. A gente veio lá de trás. Lá de trás mesmo. Ainda tem isso tudo ainda. Vai muito longe. Muito longe de estrela. Aqui, galera. É esse clube. Aí, era os bichos. Seguimos. Mernimoro. Ozzy, Osborne. Olha, galera. Que doideira. A gente pode atravessar no meio. A gente pode atravessar no lá. A gente atravessar no meio, ó. Modeledeira, né, amor? Yes. Travessar no meio. Pink. Dekshan. Quem? Não sei quem é. Quem é? Quem é? Fala aí. Não sei quem é. Clássico da comédia. Clássico da comédia. Minha mãe é vencedora. O Donald Trump. Cadê? O Donald Trump. Trump. O Donald Trump. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Ai, ai. Esses irmãs ouçam. Não sei quem. Não, sabe? Não. Eu sei aquela. Que fazia... Que fazia... Que fazia esses irmãs james. O que fazia esse irmãs james? 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 Antônio Bandeiras. E esse conheço também. Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Olha Nicole Kidzma. Nicole Kidzma você conhece? Sim. стapaz aí de falar que eu não conheço. Toda secretos e a jovens. Aqui é onde acontece a cerimônia do Oscar. Os atores e famosos passam naquela escada e... Vamos para a cerimônia Vai lá minha atriz, então, sobe a escada A atriz vai subir agora as escadas Vai receber o Oscar Não tá virada? Foi mal É super virada Então vai lá, vira lá em cima Tá virada Olha só que legal galera Aqui tem todos que ganharam e os próximos que vão ganhar Olha isso Aqui vai ser em 22, 23 Ali tem 2035 O primeiro foi qual? Em 88? Olha lá Primeiro foi Rain Man Rain Man Em 88 Muito legal Titanic em 97 Titanic em 97 Forrest Gump em 94 Muito legal Shakespeare em 98 Então galera, aqui é a entrada Aí é a entrada? É Dolby Theatre Lá que acontece a cerimônia Lá que acontece a cerimônia Lá que acontece a cerimônia Ó galera, ainda tem a entrada aqui em baixo Estava lá em cima E aqui em baixo também tem a entrada Ó lá Dolby Theatre Fechado né, óbvio Fechado né, óbvio Ah galera, tem muitos anos ainda ó 2047 pra preencher 2059 Pra ter mais um ganhador Pra ter mais um ganhador 2060 O último aqui É 2071 Caraca, eu vou estar com 72 anos aqui 72 anos Galera, a vitória errou ó 27 o primeiro aqui ó Wings Cristina Aguilheira Cristina Aguilheira Ricky Martin Slash Aí, você conhece aí mãe John Doutor John Ó galera, esse é o teatro chinês ó Bartlett Bruce Wings Então galera, ali no teatro chinês Você paga 3 dólares pra fazer o tour Vai fazer o tour Então Já sabe né Então agora Vamos para o próximo ponto Next stop. Banalas Hills Então galera, agora a gente tá aqui na, o que é o nome? É, Rodeo Drive Burberry, Dior Aqui tem só a grifa galera, Stefano Ricci Louis Vuitton Stefano Ricci Parking E aqui é famoso, que tipo, o pessoal tira foto né Ele tem uma Versace ali Aqui é a Rodeo Drive Dá pra tirar foto aqui ó Será que vem famoso pra cá? Olha essa loja, que bonito, Dior Muito legal Só marcão galera, só marcão Só grife Cartier Chanel Guguri Guguri Só marcão Galera, estamos em mais um ponto turístico, a placa de Beverly Hills do lado da Rodeo Drive Então agora foi um pouquinho aí da Rodeo Drive pra vocês conhecerem, também a placa de Beverly Hills E agora a gente vai pra o Observatório Então, bora lá Então galera, agora estamos aqui Estamos no Griffith Observatório E olha que pôr do sol mais lindo Ai galera, tem um monte de gente já deitado aqui, esperando já pra poder ver o pôr do sol Deixar a garrafa embaixo pra pegar o busão E deixá-lo em baixo pra pegar o busão Tem como entrar aí no observatório né, amor? Tem, mas vai estar cansado Mas e qual é o horário? Tu sabe? Até sete horas Até sete horas? Aí galera, observatório. Olha só galera, que lindo. Tudo é Los Angeles. Vista aqui de cima. E ali está a placa. Que a gente foi mais cedo. Hollywood. Gente, depois desse pôr do sol lindo de tirar o fôlego, nos despedimos desse vídeo. Então é isso aí galera. Não se esqueça de se inscrever, dar seu like, comenta. Vai ter um estacionamento de 1500 inscritos. E esse foi o vídeo do passeio aqui em Los Angeles. Só passeios gratuitos. Não, tirando que foi agora o estacionamento aqui. Tanto que aqui tem um estacionamento que é 10 dólares a hora. Ou se você quiser, você pode descer até um pouquinho mais embaixo que o estacionamento é gratuito. E aí via canela aqui tu sobe. Dois quilômetros, não dá pra subir. Não dá pra subir. Então é isso aí galera. Valeu, até o próximo vídeo.